Em nossa região, aqui em Santa Rita, há dez dias passou uma granizada muito forte e afetou como 1.500 hectares de soja, onde vai ter que ressembrar outra vez. Viernes, passado, sábado, já muitos agricultores começaram a ressembrar da soja. O naranjal, que é nosso vizinho aqui, também afetou muito, afetou nas 1.500 hectares também de soja, onde eu penso que nas 1.000 hectares também vai ter que ressembrar. Em que etapa já lhe agarrou a cultiva esta granizada? Em que etapa de desenvolvimento estava? Há lavouras que estavam com florecimento e há parcelas que estavam com início de floração e outras com início de beiners. E não há como deixar, não sei se foi pela granizada, pelo frio das pedras, se morreu muita soja. E vai ter que fazer replantio de umas, eu penso que umas 2.000 hectares por aí, entre Santa Rita e Naranjal. Que já nos contava usted, por lo menos pudieron empezar enseguida, don Adel? Sim, já viernes, sábado, há agricultores que já sembrou, já. Ojalá que não venha lluvia muito forte agora, pesada, porque senão também é complicado para nascer a soja. E, inclusive, hoje está lluvendo uma lluvia mansa, ojalá que siga assim, que não venha lluvia muito torrencial, porque daí já começa outro problema também. É muito tempo para dizer já a gente quanto se perdeu, vamos dizer, em custos, em inversões, com a ressembra, porque é voltar a gastar, voltar a começar para essas zonas afetadas. Sim, assim mesmo. E outro tema, não há como sembrar outra cultura a não ser soja, porque se vou querer sembrar maíz, essa coisa não vai dar, por causa dos herbicidas que se usam na soja, não competem com o maíz. Então, sim ou sim, tem que sembrar soja outra vez. E é complicado o tema de semelha, todo o composto outra vez, gasolina, abono, tem que meter outra vez abono, porque senão não vai sair a soja também. E se foi, a safrinha, pensando em safrinha de maíz, já era, já. Essa não se pode sembrar mais onde se afetou essas áreas. Como se afetou o calendário? Porque estamos falando de que na mesma terra se faz a rotação de cultivo. Isso vai mover o calendário de safrinha? O que vai fazer com os outros rurros que vocês fazem rotação aí em Santa Rita? Não, onde se afetou a granizada, não se pode fazer mais safrinha. Depois que se vai sacar essa soja, pode ser que dá para sembrar um trigo. O maíz já vai quedar tarde, o trigo na canola, ou senão temos que sembrar avena ou nabo para ser cobertura. Safrinha de maíz já, em essas regiões, essas sojas afetadas aí, essas áreas afetadas, não vai sembrar mais. E nem soja, safrinha, não se pode sembrar, que vai quedar tarde, vai quedar fora da janela ideal para se sembrar. Tanto soja outra vez ou maíz, né? Em suelo, o que significa para vocês, para os produtores afetados, esta resiembra? Significa que vão precisar usar mais abono, vão ahorrar um pouquinho mais de abono. O que acontece ao suelo que se viu golpeado por a granizada? Não, o suelo não afeta muito, né? Porque o suelo, hoje, em nossa região, 90% é plantio direto. E o suelo não se afetou muito. Mas sim o que está sobre o suelo, né? Principalmente a soja, isso sim, isso afetou muito. E o que vai ser? Vai ser dobre gasto. Temos que colocar mais 400, 450 dólares outra vez para ver. E o agricultor já vem arrastando, há muitos agricultores que já vem arrastando deuda de 3 anos. E agora, mais essa perda aí é complicada. E todo oio é caro, o gasoil, você está pagando 8 mil e algo em litro. A abono que abaixou um pouco, mas o agroquímico todo está com preço alto ainda, né? E o comodo, sim, está baixo o preço, né? Está cada vez mais. Hoje está falando de 350, 300 dólares toneladas de soja. Punto clave é o que mencionava, don Nadir, o tema dos gastos que se vão ter. Vocês se financiam através das cooperativas, através das entidades financeiras. Alguns já tiveram que fazer alguma refinanciación, algum pedido extra por aí com as empresas com as que trabalham. Que dizem os produtores que foram afetados por essa situação? Sim, muitos. Há agricultor que já se sembrou uma vez quando passou a temporada há uns 60 dias atrás. E agora o mesmo produtor tem que ressemblar de novo. Estão as empresas de agroquímicos, as cooperativas, estão refinanciando outra vez, mas vai quedar sem rubro, né? Vai quedar descapitalizado o agricultor. Ojalá que se produza para pagar o custo da produção. Mas para fazer investimentos novos vai ser difícil onde afetou essas granizadas, né? A ver se entendi bem, don Nadir, para que quede bem claro. Segunda resiembra já en esta safra de soja 2023-2024 em a mesma zona. Sim, há parcela que a terceira vez se sembrou. Porque se sembrou uma vez, vindo aquele temporal que deixou casa, deixou tinglado, até mil tinglados se deixou todo. E aí onde passou parcela com a granizada do primeiro, aí há agricultor que se sembrou a segunda vez. E faz como 15 dias passou outra granizada e tem que sembrar a terceira vez. Don Nadir, que tal estão, mientras estão realizando essas tareas, porque as zonas que se vieron afetadas por problemas climáticos também, tivemos nós alguns reportes, comentários que chegaram a Proagro de alguns roubos. Ustedes, em sua zona, tiveram reportes de casos de inseguridade, não só digo, em este caso, de roubos, mas casos de inseguridade. Como se sentiu, vamos dizer, em este período, em que tanto já invirtieron ressembrando e ressembrando em esta campanha de soja. É uma icônica, porque você não sabe o preço futuro das commodities como está. Hoje está complicado, você não pode cerrar. Uma vez se cerrava o preço, o prêmio nos cilos, hoje não se dá por isso, porque os cilos estão cheios de soja. e é uma icônica, porque não está saindo a soja, por tema do... ou não pelo tema da Argentina, com esse tema de privatização de la barcaça, que queriam cobrar pedágio. E o Brasil também está complicado, porque tem muita soja estocada. E os cilos aqui também têm maiz, ainda têm soja, têm trigo, e está complicada a situação. E o problema também é o lugar onde se vai colocar a nova safra, porque há muitos cilos que estão cheios de trigo, de soja e também de maiz. como se pode ajudar aos produtores? Vamos dizer, se, tendo agora a oportunidade de nos escutar das autoridades, eles tiveram a intenção de fazer isso, como se pode ajudar através das entidades financeiras, algumas medidas extra, vamos dizer, como as que se dieron nos anos anteriores, vocês esperam? Há algo mais pontual que se pode pedir, don Adir? Eu penso que o governo devia ser um préstamo, porque o interesse é mais baixo, porque hoje, hoje se vai numa banca privada aí, o interesse é muito alto, 13%, 13% de interesse é alano, é complicado, e a empresa aí que vai pagar o produto, eles não querem saber, chegou o dia de pagar, tem que pagar ou se não o interesse vai 1,5% ao mês em dólar, é muito caro, o agricultor se descapitaliza, não há forma, é muito caro o interesse hoje. Don Adir, recuérdenos, qual é o nível dos produtores em Santa Rita, porque, recuerdo, nas nossas conversas, você nos mencionava, há grandes produtores, mas há uma mistura também entre pequenos e medianos produtores, que são muitos aí, e cada um tem necessidades diferentes também, a nível creditício, a nível de herramientas, que necessita que se atenda. Assim mesmo, em nossa região, 80% são pequenos produtores, e medianos, então, eu penso que deveria ter uma resposta do governo, não sei como, que o governo, o ministério, venha e veja a situação, porque eu sempre ficar em gabinete e serrada é muito fácil, agora ver a realidade do campo é outra, não é? Don Adir, muito obrigada por atualizarnos, muita força, todos os trabalhadores do campo ali que sigam apostando, que sigam investindo, porque, como você disse, em ocasiões anteriores, agora que conversamos, também, não é? É uma indústria de cielo aberto e, não depende muito do trabalho que vocês realizam, o resultado também que se espera em cada campanha. Assim mesmo, Silvio. Ojalá que nós conseguimos produzir o que estamos sembrando agora, eu também fui afetado por 50 hectares, tive que querer sembrar e há muitos, meus vizinhos aí, que também têm muitas dificuldades também para fazer outra vez o préstamo, não é? Porque vou, saco uma vez, saco outra, há muitos e o que vamos fazer? Temos que seguir adelante, não é?